E aí galera, Adão aqui com vocês, sejam muito bem-vindos de volta ao canal DGB E agora estamos com a tela correta, hein? Quem assistiu o último episódio aí, mais uma vez desculpa pelo inconveniente Mas vamos lá seguir a nossa vila aqui Porque muita coisa ainda precisa ser feita, hein? E eu tô vendo aqui que a gente tem pessoas procurando por serviço, hein? Precisamos achar serviço pra essa turma Como é que tá a nossa prefeitura? Olha só, nós não temos trabalhadores aqui Ah, eu tirei pra eles irem trabalhar na fazenda, né? Mas ainda temos aí algumas pessoas procurando emprego Vou colocar mais uma aqui no Trading Post Só pra preencher o espaço A gente pode botar... Aqui no Smith não precisa A gente pode, na verdade, começar a pensar em novas produções, né? Já que a gente tá aí com uma certa demanda, uma certa mão de obra parada A gente pode ver o que mais a gente pode fazer Como, por exemplo, esse Pigst Que é onde a gente vai ter os porquinhos Vou colocar logo aqui atrás do nosso Couchhead Aqui onde a gente... Ah, aqui é o Ship Farm, na verdade Já temos uma pessoa aqui trabalhando Vamos fazer... O Couchhead tá aqui, né? Mas então a gente ainda precisa das ovelhas Vamos ver se esse cara aqui tem ovelhas pra nós Não tem ovelhas, hein? Mas tem os porcos, hein? Mas ainda não tá pronto, né? Como é que eu tô de couro? Tenho só 100 O couro a gente tá usando no momento pra fazer botas Comprar mais umas 500 Mais umas 500 peças de couro A gente poderia até vender um pouco de bota Mas eu acho que não compensa Se eu vendesse essas 500 que eu tenho aí Daria 160 Eu tô comprando 500 couros a 125 Será que com esses 500 couros eu faço 500 botas? Ou faço mais? Ou faço menos? Não fica muito bem claro esse rate aí Ó, eles querem carvão Mas querem bem pouquinho, né? Mas vamos vender, melhor que nada O Sunflower Oil A gente tá produzindo esse Sunflower Oil? Acho que não, né? Vamos ver se a gente colocou aqui o Oil Refinery Ah, a gente colocou e não tem ninguém trabalhando aqui Vamos ver se a gente tem Sunflower Temos ali, ó, 800 de Sunflower Então vamos colocar pra funcionar esse Workshop aqui Que vai transformar as nossas sementes de girassol em óleo de girassol No momento não temos ninguém aqui Temos um trabalhador aqui, né? Eu vou tirar do Off Season Deixar somente um Season Que daí eles vão trabalhar somente onde tá marcado aqui, né? Que seria pra vir consertar os nossos barcos Durante o inverno Não sei se é o suficiente deixar só no inverno Pode ser que quebre lá no meio do ano, né? Vamos deixar mais uns 3 meses aqui no meio do ano também E aí conforme vai tendo demanda A gente vai ficando de olho ali Se a gente vê que tem barquinho quebrado E não tem ninguém aqui Daí a gente deixa todos os meses selecionados mesmo Tava olhando aqui Drinking Water, né? A água bebível Está bem baixa, por sinal 500 Tá subindo agora Mas, ó, desceu de novo Nós precisamos urgente aí de mais poços A gente fez uma expansão muito grande Muito forte De residências E acabou não acompanhando a parte de captação de água Vou colocar mais um Dois E três Aqui perto dos animais, né? Que os nossos animais também precisam de De água Então é interessante a gente ter aqui perto também Eu acho que eu vou botar uma plataforma dessa Ó, porque nessa plataforma eles usam A água para livestock Que são os nossos animais, né? Então é interessante ter um aqui Que já fica bem próximo da nossa Criação de animais Começamos a ter vagas de trabalho em aberto Isso é bom porque a gente está com bastante casa Sendo construída aqui embaixo Então isso vai atrair aí novos moradores Para a nossa vila E isso é bom para a gente estar incrementando A nossa mão de obra Para quando a gente precisar, né? Ó, chegou um comerciante aqui de Balaclia Vamos ver o que eles têm Olha só as nossas ovelhas estão aguardadas A gente tem comida suficiente A gente usa esse rei Rei aqui, né? Temos 500 armazenados já Então vamos comprar Vamos comprar algumas ovelhas Temos Chip E temos Chip Hans O que seria esse Chip Hans? Pelo que eu entendi aqui Esse Hans seria o carneiro Eu acho que é o macho, né? Então temos aqui a fêmea e temos o macho Vamos pegar pelo menos Um ou dois machos Pegar um E algumas fêmeas Não sei se oito Trezentos e quinze A gente tem mil e oitenta Vamos pegar essas dez fêmeas aí E dois machos, vai Que daí Ah, mas daí é muita grana, né? Ah, mas vai É o mesmo preço para os dois Vamos Doze ovelhinhas A gente já começa Então Uma boa criação A gente pode ter até Trinta aqui A gente deixou O Fallow Field Para eles poderem Pastarem, né? Durante o A época Fora do inverno E a gente pode botar Um pasto também Vamos criar um pasto aqui Para caso esteja Os Todos os Os campos Ocupados Pelo menos eles tem um pastinho Não ficam ali dentro Comendo a nossa O nosso Nosso rei Estamos aí com uma certa Sobra de mão de obra De vez em quando Sobra cinco Volta para sobrando Três A gente tem Bastante casas aqui Já sendo Preparadas, né? Para Atrair novos imigrantes Eu acho que a gente pode Novamente Ele já está ali O Pig Eu vou botar esse Ah, na verdade Está aqui o Pig Se eu vou botar Para frente Esses poços Eu também vou colocar Para frente Assim como a Plataforma São coisas Rápidas de fazer Como é que está A nossa madeira Temos Dez mil Firewood Dezessete mil Wood Eu tenho Agora armazenamento De wood Tenho aqui Tenho nove mil Wood aqui Eles estão trazendo Mais do que deveriam, né? Era para ter só oito Mas eles trazem E depois eles Já tiram, né? Mas eu acho que a gente Está de boa Com a questão de wood Eu ia colocar um outro Warehouse Para a gente Estar armazenando Só o wood Mas eu acho Que está tranquilo Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Que a gente está Produzindo Que pode botar aqui Isso aqui Não 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 Porque já estamos Armazenando Aqui Isso mesmo Já temos esse armazém Aqui Então não precisa criar Adicionar ali no outro Aqui a gente vai botar Tudo que a gente está Produzindo também Aquelas outras coisas Eu deixei aqui Porque É mais perto da fazenda E aí aqui a gente bota As outras coisas Por exemplo A gente vai ter o porquinho Provavelmente a gente vai precisar De um açougue Para estar batendo os porquinho E aí vai ter carne Para nós As ovelhas Provavelmente Estão dando leite Estão dando leite Aqui Uma coisa que a gente Pode botar também Que dá para produzir Com leite Eu acho que tanto de ovelha Quanto das vacas Dá para usar É esse dairy Aqui Que produz Butter Cheese E smetana Butter é manteiga Cheese é queijo E esse smetana Pelo que eu entendi Aqui Esse smetana Seria um Creme azedo Eu acho que é tipo A nata Aqui para nós Seria nata Produz manteiga Queijo E nata Aqui Vamos colocar Aqui está As nossas vaquinhas A gente tem Uma produção Texto Aqui Acho que poderíamos Colocar aqui no centro Mas aqui Aqui é um bom lugar Ah o terreno está desnivelado Ah mas é que dá Vamos colocar aqui Fica próximo dos animais Está tudo certo A gente pode trazer Esse Cheese Que é o queijo Butter Que é a manteiga Smetana Que é tipo Uma nata Eu acho Vamos colocar aqui também Mil de cada um A gente vai acompanhando Sunflower oil Está em 640 A nossa produçãozinha Aqui de óleo Está rendendo Temos girassol ainda Temos pouco girassol Será que esse ano Tem colheita de girassol Esse ano tem colheita de girassol A gente colocou Para ficar todos os anos Com um campo Tendo colheita E outro não Então tá Eles já estão vindo aqui Fazer todo o nosso plantio Começou o mês de março Então é sempre bem movimentado Esse mês O pessoal vem aí para cá Para fazer as plantações Março Eu vou até deixar Talvez abril aqui selecionado Porque pode passar Temos ali as nossas vaquinhas Pastando Num campo Que está em descanso As nossas vacas Estão aqui Olha só Temos bastante Touro Que nasceu Tem 5 touros Aqui Tem mais 2 Aqui que são Os mais velhinhos Tem 3 anos Eu acho que vou fazer o seguinte Eu vou transformar 2 desses aqui Em ox Porque daí a gente pode começar A ter os nossos primeiros Plug Os nossos primeiros Arados Eu acho Então vou fazer o seguinte Vou colocar aqui Para suprir a fazenda Com os alimentos Para o ox Ocean Ocean E aí vou pedir Para o nosso carpinteiro Criar Um arado Desse Para a gente poder Usar Nas fazendas Né Esse pedido aqui Vai vir para Cá Para cá Uma ordem Tá na fila Provavelmente É aquilo lá mesmo Temos uma mensagem De balaclia De novo Eles tem iron Estamos tranquilo Eles tem chip Ainda tem ovelha Mas a gente já está Com as nossas Eles vendem stone A gente tem stone Nesse mapa Isso aqui é limestone Isso aqui é stone A gente tem depósitos Alguns depósitos De pedra Aqui ao redor do rio Pelo jeito Aqui tem mais alguns Então a gente pode Pegar essa pedra Para começar A fazer algumas Construções Que necessitam De pedra E para pegar Essas pedras A gente precisa Do stone Mining Vou colocar Acho que é por aqui Porque tem mais Minas de pedra Para cá Deixar por aqui Onde for possível Porque a gente tem Um número limitado De pedras Nesse mapa O que é ilimitado Aqui para nós É isso aqui O limestone Esse limestone A gente vai usar Para outras coisas Confesso que ainda Não cheguei nessa parte Não sei muito bem Como trabalhar O limestone O nosso chiqueirinho Já ficou pronto Olha Já está pronto Eu vou colocar alguém Aqui para trabalhar E ele come Bem mais coisa A gente inclusive Pode botar As paradinhas Que a gente mesmo Planta e colhe Ali nas casas Mas vou fazer o seguinte Eu vou tirar Esse wheat Aqui E esse barley Vamos deixar Um pouco de batata Um pouco de buckwheat Esse linseed Umas beterraba Umas cenouras E umas Repolho Por que Eu vou fazer isso Porque barley E isso aqui A gente vai usar Para outras construções Outras produções Mais específicas Então vamos deixar Então vamos deixar Esses outros Produtos aqui Para estar alimentando Os porquinhos E aí eu já posso Até vir aqui E comprar alguns Tem os pigs E tem os pigs Bores Levando a lógica Esse aqui deve ser O macho E esse aqui deve ser A fêmea Vou comprar Nossa é caro Vou comprar Dez desse Dois desse Para a gente começar A nossa criação E eles procriarem Estamos com Treze ovelhas E olha ali Já está produzindo Desse wool Esse wool aqui A gente usa Aqui Vamos colocar Trabalhador Eu vou botar Aqui sazonal Porque Nas épocas Que não está Correndo água Nas épocas de inverno A gente não consegue Produzir aqui Então vamos deixar Somente Na época Que não é inverno Vamos botar também Para os labors Virem aqui Quando necessário Já estamos Produzindo Broad Cloth Hein gente Broad Cloth Que é usado Na produção De roupas Quentes Se eu não Estou enganado Ó O arm Clothes Temos aqui Broad Clothes E esse Cheap Skin Esse Cheap Skin Aqui Aí Também Eu acho Que é usado Na produção De roupas De roupas Quentes Então a Pergunta Que eu fiz No último Vídeo Se era preciso Os dois Ou só um Desse Já dá Para fazer Eu acho Que fica Claro Aqui Que a gente Precisa Dos dois Porque tem O texto Mas o texto É para fazer Clothes E aí Tem esses Dois Aqui Que seria Para fazer A roupa Quente Então realmente Eu acho Que vamos Precisar Dos dois Aí Nosso Deire Ainda não Está pronto Eu vou Colocar Aqui o Deire Na frente Para a gente Começar A produzir Essa manteiga Esse queijo Porque a gente Está Produzindo Bastante Leite Tanto Aqui No Sheep Farm Quanto Aqui No Cow Shed E aí A gente Está vendendo Esse leite Aqui Na nossa Vendinha Tá Aqui Mas Seria Mais Interessante A gente Converter Transformar Esse leite Nesses Derivados Provavelmente Tem um Valor Agregado Maior E Deve Ter Uma Capacidade De Suprir Mais As necessidades Dos moradores Estou Olhando Aqui O Nosso Carpenter Carpenteiro Não Sei Mas Não Está Fazendo Lá O Nosso Carrinho Por Que Será Né Será Que Está Faltando Algum Material Metal Part Tem Metal Part Como É Que Está Nossa Produção De Metal Part 50 Vamos Colocar 100 Mas Tem 50 Metal Part Aqui Hum Não Estou Entendendo Está Aqui A Ordem Mas Não Está Aqui Vamos Colocar Mais Um Carpenteiro Vamos Ver Se A Gente Tem Gente Disponível Vamos Ver Se Temos Mão De Obra Sobrando Já Veio Um Carinha Para Cá Só Se A Gente Está Fazendo Toda Manutenção Dos Carrinhos Né Porque A Gente Tem Esse Kart Parking Aqui Temos Esse Outro Aqui E É Só Esses Dois Mesmo Então Ah Mas Agora Ali Acho Que Agora Vai Não Vai Ah Tá Eles Estão Trazendo Os Carrinhos Estavam Construindo Já Eles Estão Usando Metal Para Consertar Os Carrinhos Pelo Jeito Não Estamos Fazendo Opa Parece Que Será Que É O Carrinho Vamos Seguir Ele Para Ver Onde Ele Vai Não Vem Para Cá Por Que Ele Não Quer Fazer Isso Aqui Meu É A Segundo É Dez 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 Em produção Temos um visitante Mensagem balacria de novo Continua vendendo e comprando as mesmas coisas Então não vou fazer negócio Não temos nada aqui que a gente possa negociar com eles Todas aquelas casinhas aqui Todas não, quase todas Já estão concluídas Bastante casinha Nossos construtores estão trabalhando A dar-lhe pau, hein Barbaridade Temos aí mais algumas coisinhas sendo concluídas Nossa paradinha de manteiga aqui Vamos colocar uma trabalhadura Acho que é assim que a gente tem bastante leite aqui Eles já devem começar a trazer pra cá Eu vou botar pros laborers também Trabalharem aqui Pelo menos se tiver gente aí vadiando Já vai vir Olha lá, chegamos a 100 habitantes Galera, olha Que marco Agora pra continuar vindo mais gente A gente precisa de uma capela Need at least One chapel for 100 mais population Gostaram do meu inglês, hein Resumindo Precisamos de pelo menos uma capela Para mais de 100 população Vocês viram aqui as nossas coisas sendo produzidas Temos queijo Deixa eu ver se já veio pra cá Temos manteiga Temos queijo vindo Acho que são coisas que agora a gente pode colocar aqui pra venda Como por exemplo A manteiga Podemos botar também Deixa eu ver o que mais Sunflower oil Cheese Vou colocar uma trabalhadorinha aqui E não tem ninguém sobrando, hein Mas veio Veio alguém Então temos aí bastante coisa no nosso comércio, hein Olha aí Tem mais aqui E bota ovo Coisarada Leite Batata Tinha batata em outro lugar aqui também Não tinha? Ou é impressão minha? Não É impressão minha E agora as novas vendinhas Estão As novas itens das nossas lojas Estão ali Só não foi feito ainda esse smetano aqui Ó Único matéria-prima É milk E aí eles vão produzindo essas coisas aqui pra nós Smetana pelo jeito ainda não veio Butter Cheese Mas eu já vou deixar aqui smetana também Os nossos porquinhos chegaram Nem mostrei pra vocês, né Tá aí os bichinhos Temos 12 E eu acho que a única coisa que a gente vai conseguir com os porcos É a carne mesmo A galinha a gente consegue o ovo A ovelha e as vacas a gente consegue leite A ovelha a gente ainda consegue lã Mas dos porquinhos é só criação pra carne E se eu não me engano pra carne a gente precisa de um Slaugr Slaugr Que é um Aqui ó Slaugr house Que é um açougue Produz carne And reeds From animal reeds Será que reeds seria o que? Seria Acho que é pele Acho que é pele, né Reeds acho que é pele Então já temos que ver onde é que a gente vai colocar isso aqui Eu vou vir aqui pro centro da cidade Vamos construir mais pra esse lado aqui também Tem pouca coisa Colocar bem aqui no meio Que daí a gente produz aqui Já manda pro nosso Área de produção de couro Roupa Essas coisas E a comida a gente manda pra cá, né A carne do porco Mas galera Esse vídeo já tá bem longo Vou acabar encerrando ele por aqui Olha aí ó Temos aí o nosso primeiro plug Temos aí a nossa Opa, o que é isso? Ó Temos uma família passando necessidade Vamos dar uma ajuda financeira aqui Falando nisso A gente pode dar uma olhadinha como é que estão os números Talvez seja a hora de começar a aumentar salário Ajustar aqui as taxas e tal Começamos a ter um pouco de pobreza na nossa cidade Mas também porque a gente atraiu bastante moradores novos Por agora, né Mas então é isso galera Vou encerrar este vídeo por aqui Deixe o seu comentário O seu joinha Pra dar aquela incentivada marota Aqui no amigo E se ainda não é inscrito Se inscreva Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo